Música Atenção, atenção, você mulher que recebe o Bolsa Família, que tem de 14 a 44 anos de idade. Eu sei que muitas de vocês estão preocupadas se devem ou se não devem ir até o posto de saúde realizar a pesagem. Essa é a dúvida que todas as mulheres do Bolsa Família estão tendo neste momento. Se aquelas mulheres que tem de 14 a 44 anos, se elas estão obrigadas a irem até o postinho de saúde realizar a pesagem para continuar no Bolsa Família. Muitas prefeituras, muitos CRAs, muitas assistentes sociais estão convocando essas mulheres de 14 a 44 anos para realizarem a pesagem. Isso de fato é obrigatório ou não? Vou te esclarecer neste vídeo. Então assiste o vídeo até o final. Se você é novo ou nova, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todo mundo que vocês conhecem e esmaga o dedo no like para dar aquela moral ao nosso canal. Porque só aqui vocês têm todas as informações bem detalhadas. Esse aí é o nosso Instagram. Vem fazer parte da nossa família também lá no Instagram, certo? É de extrema importância que vocês nos sigam lá também para que vocês possam ficar por dentro de tudo. Ok? Tranquilo? E sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Pois bem, nós sabemos que o governo federal está exigindo as condicionalidades. Temos dois tipos de condicionalidades. Condicionalidades de educação e condicionalidades de saúde. Porém, a dúvida do momento é em relação às condicionalidades de saúde. Se as mulheres de 14 até 44 anos estariam obrigadas a realizarem a pesagem, a vacinação ou até mesmo a medição de altura delas? Porque isso poderia levar ao bloqueio do Bolsa Família. Eu sei que muitas mulheres de 14 a 44 anos estão preocupadas com isso. Estão indo ao postinho. Umas mulheres dizem que a prefeitura está exigindo que essas mulheres façam a pesagem. Outros disseram que foram até o postinho e o postinho disse que não necessitava. Será mesmo uma obrigação, obrigatório vocês, mulheres, irem até o postinho de saúde e realizarem essa pesagem? Sim ou não? Vamos esclarecer agora todos esses detalhes para vocês. Primeiramente, olha esse comentário aí da nossa amiga. Bom dia, doutor Jefinho. Gostaria de saber se nós, mulheres de 14 a 44 anos, temos que nos pesar ou medir nossa altura. Porque a mulher, acho que é a assistente social, falou que essas mulheres tinham que se pesar. Era obrigado. Isso realmente é obrigatório? Essa nossa amiga perguntou se as mulheres de 14 a 44 anos realmente teriam que se pesar. Olha só essa outra mensagem aí. Doutor Jefferson, eu sou a chefe da família. Recebo o Bolsa Família e recebi essa mensagem de pesagem. A medição e medição. Fui ao postinho levar minha filha e a enfermeira disse que eu também precisaria me pesar. Senão eu perderia o meu benefício. Me pesei sem problemas. Mas queria saber se isso realmente é necessário. Obrigada. Olha a mensagem que recebi. E a nossa amiga recebeu aquela mensagem que disse que o governo federal deu início ao acompanhamento de saúde do Bolsa Família. Leve as crianças. Olha aí, já dá a primeira dica. Leve as crianças para vacinar, pesar e medir no serviço de saúde perto de sua casa. As gestantes precisam começar o pré-natal. E claro que vocês começaram a perguntar demais isso. Jefferson, é verdade isso? Jefferson, é verdade aquilo? Jefferson, saiu na prefeitura tal. A prefeitura fez uma convocação para as mulheres de 14 a 44 anos irem se pesar, irem se medir, irem ao postinho de saúde. Jefferson, eu vi a assistente social. Eu vi o funcionário do CRAS dizendo que era para a gente fazer essa pesagem. E aí, é uma obrigação ou não? Será que se nós, beneficiários do Bolsa Família, que temos entre 14 a 44 anos, se nós não formos nos pesar, será que nós iríamos perder o nosso Bolsa Família? Sim ou não? Vamos ver aqui algumas prefeituras que, de fato, realmente fizeram essa comunicação. Olha aí um exemplo. Olha aí essa prefeitura de Natal. Colocou o seguinte. Beneficiários do Bolsa Família são convocados para acompanhamento de saúde até o dia 15 de junho. Isso aí foi lá no mês de junho. E olha lá embaixo o que diz. Beneficiários do programa Bolsa Família estão sendo convocados para comparecerem às unidades de atenção primária saúde para a realização do acompanhamento de saúde em cumprimento ao período da primeira vigência de 2024, que se estende até o dia 15 de junho. Devem comparecer crianças de 7 anos incompletos, gestantes e mulheres de 14 a 44 anos. Isso aí é um comunicado. Olha essa outra aí. Folha do Amapá. Prefeitura de Santana convoca beneficiários do Bolsa Família para pesagem obrigatória. E olha o que diz aí. O procedimento é simples e rápido. Durante cerca de 15 minutos, a aferição de peso deve ser feita por crianças de 0 a 7 anos e mulheres com idade entre 14 a 44 anos. Olha aí. Olha essa outra. Estância turística de Avaré. Bolsa Família convoca beneficiários para pesagem obrigatória. E olha o que diz ali abaixo. Crianças menores de 7 anos e mulheres com idade entre 14 e 44 anos devem se submeter ao procedimento de pesagem. É, pessoal, várias prefeituras convocando vários crais, várias cidades. Porém, outras cidades não exigem a pesagem dessas mulheres de 14 até 44 anos. Jefferson, mas eu quero saber se isso realmente é obrigatório. Primeiramente, olha a lei aí do Bolsa Família que fala das condicionalidades. Presta atenção. Condicionalidades. Artigo 10. A manutenção da família como beneficiária do programa Bolsa Família dependerá, sem prejuízo, dos requisitos estabelecidos nessa lei e regulamento do cumprimento, pelos integrantes das famílias de condicionalidades relativas. Primeira, saúde, tá? A relação de pré-natal. Esse é o primeiro ponto. Tem que ser aquelas mulheres que estão grávidas, tem que fazer o pré-natal. Segundo, há o cumprimento do calendário nacional de vacinação. Aquelas crianças têm que cumprir a vacinação. Terceiro, há o cumprimento do estado nutricional para os beneficiários que tenham até 7 anos de idade. Estão vendo aí? Para os beneficiários que tenham até 7 anos de idade. Jefferson, mas eu não vi nenhuma mulher aí. Eu também não. Não vi a exigência de mulheres de 14 a 44 anos, não. Mas calma. Vamos verificar diretamente do site do Ministério do Desenvolvimento Social. Olha aí ao lado o site do Ministério do Desenvolvimento Social, que tem lá umas perguntas. O que são as condicionalidades do programa Bolsa Família? Vamos ler com calma. As condicionalidades são compromissos que as famílias beneficiárias devem cumprir para continuar recebendo os benefícios do Bolsa Família. E olha aí abaixo, o segundo parágrafo. Na área de saúde, as crianças menores de 7 anos devem cumprir o calendário de vacinação e realizar o acompanhamento do estado nutricional, peso e altura. Estão vendo? E as gestantes devem realizar o pré-natal. E aí, já na área de educação, as crianças... Não é educação. Estamos falando de saúde. Então, aí também, no próprio site do Ministério do Desenvolvimento Social, não está falando que as mulheres de 14 a 44 anos devem também realizar a pesagem. Certo? Agora, olha esse informe que foi publicado pelo próprio Ministério do Desenvolvimento Social. Prestem atenção aí. Informe de número 37. Olha o que diz nessa parte que está sublinhada. É importante lembrar que o acompanhamento de saúde refere ao cumprimento do calendário nacional de vacinação e acompanhamento nutricional de crianças de 0 a 7 anos de idade. E o acompanhamento de mulheres... Olha aí. O acompanhamento de mulheres não obrigatório, porém induzido. E o acompanhamento do acesso ao pré-natal. Então, as mulheres não são obrigadas a realizarem a pesagem. Entendeu aí? Mas tem mais aí abaixo. Olha só. Isso significa dizer que o acompanhamento de mulheres referente às condicionalidades de saúde é um incentivo e uma oportunidade de acesso aos serviços de saúde da atenção primária e de identificação de gestantes para o recebimento do benefício variável gestante. Então, entendam. Presta atenção. Não é obrigatório ali as mulheres irem fazer essa pesagem. Essa própria medida está dizendo, esse próprio informe está dizendo que não é algo obrigatório para as mulheres. Entendeu? Porém, isso seria de forma induzida para ajudar essas mulheres a terem ali um acompanhamento. Para terem ali uma questão de pesagem, para saber delas como é que está essa questão de alimentação, se elas perderam, se elas ganharam. Tudo isso. Entendeu, pessoal? Então, não é algo obrigatório para as mulheres de 14 a 44 anos. Porém, deixa eu te dar uma informação aqui. Se o CRAS, ele está fazendo essa exigência, você, um conselho que eu dou, você faz essa pesagem sem nenhum problema. Sabe por quê? Porque o CRAS, ele pode sim fazer o bloqueio do seu Bolsa Família. Jefferson, mas a lei diz que não é obrigatório, certo? A lei diz que não é obrigatório. Mas se o CRAS bloquear o seu benefício, você vai passar muito tempo bloqueado, bloqueada do Bolsa Família. Aí você vai entrar na justiça e vocês sabem, a justiça brasileira, infelizmente, é muito morosa, demora demais. Daqui que venha sair uma sentença favorável para você voltar ao Bolsa Família, você já tem passado um, dois, três, quatro, cinco meses sem receber o Bolsa Família. Entendeu? Então, se a sua cidade, se o seu município ali, o seu bairro, o CRAS que você vai lá, ele pedir para que você vá fazer a pesagem, você mulher de 14 a 44 anos, saiba que não é obrigatório. Mais um conselho, vá fazer essa pesagem, vá fazer essa medição caso eles exijam também. Por quê? Porque se, porventura, você for discutir com eles, dizer que não é obrigatório, que não está na lei, eles vão lhe bloquear, você vai entrar na justiça, vai passar muito tempo aí sem receber, para depois a justiça conceder o seu Bolsa Família de volta. Entendeu aí? Então, não está na lei. Nós já verificamos aqui que não é obrigatório. Porém, se a prefeitura solicitar que você vá realizar essa pesagem, vá, não fique criando problemas, para que você não venha a ser bloqueado e depois tentar voltar a receber de novo por meio judicial. Entendeu aí? Tranquilíssimo. Espero ter esclarecido a todos vocês, espero ter dado uma orientação aí a todos vocês, claro, uma orientação benéfica. Se a sua cidade exigir a pesagem, vá realizar essa pesagem sem nenhum problema. Ok? Tranquilo? Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Se inscreve agora em nosso canal, compartilha com todo mundo esse vídeo, pois é de extrema importância. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho